Uma explosão abalou um campo para refugiados sírios junto à fronteira com a Jordânia. Pelo menos quatro pessoas foram mortas. Suspeita-se de que a deflagração se deva a um carro armadilhado. Entre as vítimas mortais estão dois homens, uma mulher e uma criança. Doze pessoas ficaram também feridas. O acampamento abriga uma milícia local, alvo no passado de facções rivais na guerra da Síria. O acampamento abriga uma milícia local.